Vamos falar então do Bitcoin, que desde a última análise aqui no canal, ele engolfou brutalmente essa baixa até a região dos 27.400 dólares, corrigiu até a casa dos 26.100, está subindo aqui agora nesse momento. Vou comentar para vocês qual é o gatilho que está fazendo o Bitcoin subir aqui agora. E será que essa subida é de fato sustentável? Vou comentar para vocês sobre isso na análise de hoje. E também no final, fazer uma análise aqui para quem é mais investidor. Eu quero mostrar aqui a minha visão do Bitcoin mais para o médio prazo. Então fica até o final do vídeo, que vai ser extremamente importante. Não esqueça aí de deixar o like também, que é muito importante mesmo, pessoal. Inclusive, eu acompanho diariamente aqui o percentual de likes e visualizações dos vídeos. Então aqui, por exemplo, esse vídeo, o último vídeo teve 2.7 mil visualizações, que é um pouco pouco, mas eu sei que é bear market agora. Mas quanto mais visualizações o vídeo tiver, isso mais motiva a fazer updates mais frequentes aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Porque realmente mostra que vocês estão interessados em ver os conteúdos. E isso, para mim, é importante. Aqui, por exemplo, esse vídeo teve 371 likes, inclusive incluindo o meu, né? E no caso aqui, 2.7. Então mais de 10%, tá? Isso para mim mostra que eu estou no caminho certo, tendo mais de 10% de likes em relação às visualizações. Gostaria que tivesse mais visualizações. Seria muito bacana aí. Então, se você quiser ajudar o canal a crescer, para eu fazer cada vez mais updates aqui frequentes, deixa o like e assiste o vídeo até o final e comente abaixo do vídeo também, que é extremamente importante. Inclusive, eu fiz aqui um vídeo sobre altcoins também, que eu aconselho todo mundo a assistir, tá? Se você é bitcoiner ou não, assiste esse vídeo aqui para ver se faz sentido. Eu acho que esse vídeo aqui separa um pouquinho aí, né? Eu vi comentários de pessoas ali que ainda estão um pouco perdidas e tal. Então, assim, é bacana vocês tentarem entender um pouco mais sobre isso e acompanhar de fato aí quem entende sobre Bitcoin, tá, pessoal? Eu estou aqui, assim como vocês, estudando, aprendendo coisas, porque é um assunto que é bastante vasto, né? Mas eu acredito que eu tenho um entendimento bem mais claro que a maioria das pessoas em relação a isso, né? E até, inclusive, aqui eu vi no Twitter aqui do Adam Beck, que é um cara que eu gosto muito, sou fã do Adam Beck, né? Quem não conhece o Adam Beck, é um dos caras pioneiros de Bitcoin. Então, o pessoal chamava ele de potencialmente o Satoshi Nakamoto, né? Eu não acredito nisso, mas é um cara que eu acompanho há bastante tempo. E ele colocou aqui, inclusive, esse post aqui que eu acho bem interessante, ele comentou o seguinte, ó. A diferença, né? A percepção e realidade aqui, né? Sobre isso aqui. Olha só que interessante, né? As pessoas acham que criptomoedas e Bitcoin é a mesma coisa, pessoal. E não é a mesma coisa, tá? Essa é a percepção que as pessoas têm. Inclusive, quando alguma pessoa, amigo meu, falar comigo, pô, André, eu quero comprar criptomoedas, não sei, tu acha que eu compro Bitcoin? Cara, tem Bitcoin e criptomoedas, entendeu? É isso que você quer fazer. Então, Bitcoin, cara, é Bitcoin. Criptomoedas é outra coisa, tá bom? Criptomoedas, a maioria delas rodam aí, pessoal. São completamente centralizadas, tá? Não tem diferença nenhuma no sistema Fiat. Inclusive, a maioria delas poderia rodar no banco de dados aí, tá? Não tem necessidade nenhuma de rodar num blockchain, tá bom? Então, o Proof of Stake, vocês querem saber qual que é a maior moeda aí que vai ter agora de Proof of Stake que vai sair? Vai ser o dólar digital. Vai ser o Proof of Stake, pessoal. O dólar digital, o dólar hoje em dia já é Proof of Stake. Proof of War, né? A Proof of War, que é o primeiro consenso do dólar, né? Você sabe, é em cima de guerra mesmo. E Proof of Stake. Então, por isso eu quero que o Bitcoin continue Proof of Work pra sempre, na verdade, né? E não tem problema nenhum com essa questão de energia aí. O pessoal começa a criar um monte de narrativa que não faz sentido nenhum. Então, quanto antes você entender a diferença do Bitcoin pra criptomoedas, caras, mais baixo vai ser seu preço médio em relação ao Bitcoin. Muitas pessoas ficam se expondo em altcoins pra ganhar dinheiro rápido e acabam, no final, comprando Bitcoin mais caro, tá bom? Isso aconteceu comigo aí também lá em 2018, quando eu comecei a apostar ali em altcoins, fazer coisas sem entender muito ali o que eu tava fazendo. E acabei perdendo muito em relação ao Bitcoin, tá bom? Fiz ganhos ali sem realizar, acabei não deixando de comprar Bitcoin, né? Então, assim, realmente foi um grande erro aí. Eu quero que vocês não cometam isso. Enquanto antes você entender os fundamentos e a importância, a diferença do Bitcoin pras moedas, pras criptomoedas, né? E Fiat, mais baixo vai ser seu preço médio, né? E mais sucesso você vai ter aí no mercado, tá bom? Essa é a minha visão aí. Inclusive aqui, ó, o Adam Beck, ele tá recomendando aqui algumas carteiras de novas aí, tá? De hardware, bem interessante. Eu tô de olho nas carteiras aqui agora, tá, pessoal? Inclusive aí, ó, dia 12 de junho é dia dos namorados. Vocês, com certeza, me assistem mais aí, mais tempo me assistindo do que, às vezes, namorando. Então, pessoal, se vocês quiserem dar um presente aí, tá essa aqui, ó. Eu quero comprar essa Ledger aqui. Ledger não, essa Blockstream Jade aqui, tá? Tem uma outra, tem duas carteiras de hardware que eu tô interessantes aqui, que eu acho interessante aqui agora. Eu continuo usando, tá? A Ledger e também a Trezor. Só que pra quantidades grandes de Bitcoin, eu não boto nunca numa carteira só, tá, pessoal? Eu sou muito paranoico aí. E eu tenho carteira multi-assinatura pra poder guardar Bitcoin em quantidade maior, tá? Porque realmente não confirmo as carteiras. Imagina uma carteira sem falha, dá um erro. Dá uma, dá uma, né... Ou a empresa tem algum tipo de agenda aí por trás, né? Então, assim, eu não confio numa delas. Então, pra poder eliminar esse risco, eu prefiro fazer uma carteira multi-assinatura usando as carteiras de hardware, tá bom? Então, pra quantidades maiores de Bitcoin, pra longo prazo, eu boto a carteira multi-assinatura de hardware. Então, três carteiras, pelo menos aí, pra poder guardar Bitcoin. Só que essas carteiras aqui, elas são carteiras open source, 100%, tá? E não tem essas coisas que a Ledger e a Tresor estão fazendo. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas são duas carteiras interessantes aqui, tá? Então, a Blockstream Jade, eu aconselho vocês aí a dar uma olhadinha nessa carteira. Tá? Essa aqui é a carteira que o Adam Beck está recomendando aí também. Tá? Infelizmente, não tem no Brasil. Inclusive, eu falei com o pessoal da CryptoBR também aqui, mandei e-mail pra eles, e aí me responderam, eu posso comentar pra vocês. E tem essa cold card aqui também, tá? Que é dessa empresa aqui. Qual empresa é essa aqui? Eu esqueci o nome agora dela. É da CoinKite aqui, tá? Então, essa outra carteira aqui que também estão recomendando, que é uma carteira de open source aqui. Bem interessante. Eu quero comprar essas duas carteiras pra testar. E comento pra vocês aí. Então, dia 12 de junho dos namorados, se alguém quiser aí me dar de presente, eu tô aceitando, né? Mas porque senão eu tô sem tempo aqui realmente de parar pra fazer isso aqui, mas se alguém me dar de presente, eu vou testar essas carteiras aí. A CryptoBR não tem, por enquanto, essas carteiras. As carteiras, tá, pessoal? Mas eu mandei e-mail pra eles, e eles falaram que essa Blockstream Jade aqui, ela não tem ainda... Ela tem que passar pela Anatel, porque tem Bluetooth e tal, então eles não estão querendo fazer essa... Não se chama validação pela Anatel, esqueci agora a palavra. Então, isso aqui não tá ainda, digamos, aprovado aí pra poder ser vendido aqui no Brasil. Mas eu acho que você pode comprar e importar, acho que não teria problema nenhum de você importar, se você quiser. Mas a CryptoBR não vende isso aqui ainda, e a CryptoBR comentou que a qualidade dessa cold card aqui é muito baixa. Eles já testaram e é uma carteira que dá problemas. Então, essa aqui foi o que a CryptoBR comentou pra mim, e são os caras que entendem bastante de carteira de errado, então confio também neles aí. Mas eu gostaria de realmente testar essas duas carteiras pra poder ver de fato que são boas. Mas essa é a carteira que o Adam Beck tá recomendando e falando aqui sobre ela aí, a Blockstream. É bem bacana aí, então não sei se ele tem algum movimento nessa carteira, mas parece muito boa. Mas vamos lá, vamos falar agora sim do Bitcoin. Desculpa aí essa introdução. Eu acho que alguns pontos vale a pena comentar pra vocês. Vamos comentar aqui agora sim, de fato, sobre o Bitcoin, caras. O que que tá acontecendo aqui, porque a gente tá tendo esse pump, né? Então, esse pump aqui do Bitcoin, na minha opinião, aqui agora, né? Basicamente, a gente tá tendo o Bitcoin, segurou nessa região de 68, né? Depois dessa queda toda que ele fez aqui. Seguramos aqui, ó, fundo topo aqui, buscamos aqui então a região de 68, a região dos 26.100 dólares aqui, mais ou menos. E tivemos um pump, mas também esse pump aqui ocorreu, na minha opinião, graças aí ao DXY. O DXY tá despencando aqui agora, nesse momento. E o motivo principal aí que eu vejo é dessa queda aqui agora do DXY, foi aí o indicador econômico, que saiu agora há pouco, hein? Nove e meia da manhã saiu, os pedidos iniciais seguro-desemprego saiu bem acima do esperado, tá? Então, isso é bom aí pros ativos de risco, o Bitcoin, porque mostra que potencialmente as ações aí, as políticas monetárias do Banco Central Americano estão surgindo efeito, estão impactando o mercado de trabalho, tá? Então, isso mostra que eles não estão, não tem necessidade de continuar aí aumentando tanto aí as taxas de juros, e se o mercado pode ver com bons olhos aí, então, por isso, o DXY acabou tendo essa, despencou hoje aí, né? Isso levou o Bitcoin também a dar essa subida. Ah, SP500 não se movimentou muito, pelo menos do que eu tinha visto aí, agora tem um pumpzinho, né? Não tinha se movimentado muito, mas está subindo aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, pessoal, apesar do Bitcoin aqui, ele está subindo nessa região aqui, está subindo aqui agora, só que a gente não está tendo um acompanhamento grande do Open Interest, na verdade, o Open Interest caiu nessa subida aqui, tá? Então, isso para mim mostra que não é um movimento muito forte para o Bitcoin, em termos aí dos indicadores, né? Obviamente, só o Open Interest não vai definir tudo para a gente, mas não é um movimento que eu estou botando tanta fé aqui agora, pelo menos no curtíssimo prazo, né? Inclusive, com essa queda aqui agora, estou interessado em realizar um pouquinho aí de vendas aí também nessas zonas, que tem aqui também em balance aqui de uma hora, tá? Nessas zonas aqui. Então, até essa região dos 27 mil dólares, temos em balance aqui agora de venda, tá? Mas, de fato, o Open Interest não acompanha essa subida aqui, isso é um sinal ruim. Olhando aqui o agregado também, a gente pode dar uma olhadinha nisso. Olha só, aqui nessa subida ele acabou caindo, né? Agora aqui, nessa última subidinha, ele deu uma subida no Open Interest, tá bom, pessoal? E aí, também tivemos a queda do long-short ratio aqui, foi um sinal bom, mas muito fraco aí, tá? Acho que o Bitcoin vai estar chato nessa zona aqui agora. Ontem, realmente, não sabia nem o que falar para vocês aqui, porque o Bitcoin, ele, se a gente puxar aqui, vou puxar aqui o 4 horas para mostrar para vocês o que aconteceu ontem, a gente teve nessa queda aqui, o Open Interest não caiu, depois, quando ele subiu aqui, o preço subiu, a gente fez esse short squeeze e o Open Interest caiu, né? E agora foi só caindo, né? Então, simplesmente ficou um pouquinho complicado aqui nessa zona, mas o Open Interest deu uma correção legal aqui, na minha opinião. Isso é, pelo menos, um bom sinal. Acho que a gente tem que limpar um pouco o Open Interest, isso aí está bastante esticado, tá? E para mim, para eu ficar mais otimista com o Bitcoin, eu quero ver o Open Interest, de fato, caindo ainda mais, tá? Acho que a gente está com o Open Interest bastante elevado aí. Na minha opinião, isso me dá a ideia que a gente possa ainda buscar regiões mais abaixo, tá bom? Antes da gente ter um potencial pump do Bitcoin para fazer um rompimento, que eu vou comentar para vocês mais no final do vídeo aí, tá bom? Mas aqui é isso, pessoal. Essa subida do Bitcoin não parece muito aqui, pelo menos nesse momento, tão sustentável, né? Mas se o DXY começar a despencar mesmo aqui e esses pequenos romper aí os topos anteriores, a gente pode ter realmente o Bitcoin seguindo junto, tá? Eu acho que a gente teve... O Bitcoin pode simplesmente seguir junto com essa subida aí dos ativos de risco devido a esse indicador econômico aqui que saiu realmente muito bom aí. E potencialmente aí pode levar o Banco Central Americano a não aumentar a taxa de juros aí na próxima semana, tá bom? Lembrando que quarta-feira que vem a gente vai ter a super quarta que vai definir aí se a gente vai ter o aumento de taxa de juros. Vai ser a fala bem importante aí do pau, que eu posso comentar um pouquinho mais para vocês aí na segunda-feira sobre isso também, beleza? Então, pessoal, o Bitcoin pegou essa liquidez nessa região aqui dos 26.900 dólares. A partir daqui eu estava vendendo o Bitcoin, tá? Nessas compras que eu fiz aqui, mas eu vendi 30% dessa compra, eu vendi tudo, tá bom? E depois eu acabei recomprando aqui nessa região próximo dos 26.600 dólares. Fiz uma recompra aqui nessa região, tá? Que não foi uma recompra muito boa, mas é que tinha embalança aqui numa hora nessa região, que eu fiz uma compra aqui, ó, nessa região, tá? E o Bitcoin acabou buscando mais abaixo. Agora está aqui acima desse meu preço, né, preço médio dessa última compra. Mas eu não estou botando muita fé aqui não, tá? Realmente não tem o Open Inter subindo muito forte. E a gente pode acabar atrasando um pouquinho aqui, tá bom? Mas eu ainda estou apostando, pessoal, porque eu estou apostando que, como a gente teve muita liquidação aqui nessa zona, muita liquidação e muita venda a mercado aqui, pessoal, vai ser difícil o Bitcoin simplesmente perder aqui tão rápido isso, tá? E a gente não pegou, a gente pegou liquidez aqui em cima, né? Pegamos aqui, liquidou mais aí de 20 a 30 milhões de dólares aí, se não me engano, de shorts. E cerca de 1.1 bilhão de compra a mercado nessas zonas aqui, tá? Então, por isso eu botei lucro no bolso aí, né, fazer sentido. Mas eu acho que temos liquidez em regiões mais acima que o Bitcoin poderia buscar. Então, eu estou interessado aqui agora, realmente, de fato, em realizar mais vendas para o Bitcoin aqui, ó, nessas zonas aqui acima, na região dos 20, a partir dos 27.500 até a região dos 28.100, eu vou estar interessado em realizar vendas para o Bitcoin. Acho que ele pode pegar mais liquidez aqui em cima ainda, mas o open interest precisa, de fato, voltar a subir aí junto com o preço subindo, tá? Isso que eu gostaria de ver um pouco mais. Não estou botando tanta fé, por enquanto, nisso, tá bom? E, cara, basicamente isso, tá? E aqui, inclusive, no reverso, a gente pode ver também, tem liquidez na região dos 27.800, até a região dos 27.800 temos liquidez, e abaixo aqui na região dos 25.700, aqui 25.400. Ele poderia fazer um fundo duplo, inclusive, o Bitcoin nessa zona aqui. Não descartaria essa hipótese, tá? Então, na minha opinião, quem estiver interessado em fazer longs aí, com um trade mais longo, tem que botar um stop abaixo dessas zonas, na minha opinião, que a gente tem liquidez aí, e para poder simplesmente buscar essa região dos 27.800 dólares para cima, tá, cara? Basicamente, eu estou vendo aqui agora. Então, se o Bitcoin pegar aqui, eu vou estar interessado em realizar mais vendas, porque a gente tem espaço aí para mover um pouco mais aí para baixo, o Pinterest está extremamente esticado, então, acho que isso pode levar o Bitcoin a corrigir mais aí, tá, pessoal? Só que a gente tem que liquidar agora o Shorts aí, porque a gente liquidou muito long, teve muita venda no mercado, e então, acho que tem que acontecer a mesma coisa para cima para poder ficar interessado em vender Bitcoin, tá? Olhando aqui o gráfico, vou mostrar aqui o gráfico do Bitcoin rapidamente, ele poderia sim buscar retestar essa linha azul aqui, nessa linha azul de cima, que tem uma zona aqui que é uma resistência, que a gente testou essa região, não conseguiu ficar acima, ele poderia fazer mais uma testada aqui nessa região dos 28.000 dólares, que é o topo desse canal aqui, e aqui eu vou estar interessado em realizar a venda para o Bitcoin, tá bom? Obviamente, se ele começar a romper essa região aqui dos 28.500, eu provavelmente poderia botar um stop aí, tá, e realmente recomprar aí Bitcoin e ver se o mercado busca regiões mais acima, tá bom? Mas, por enquanto, pessoal, o mercado está bem confuso, tem essa questão da SEC toda saindo aí, então, cautela nos três, acho que esse é o ponto principal aí, né, não fica muito querendo alavancar demais. Mas, semana que vem, a gente tem também a fala do Banco Central Americano, então, vai ser a semana aí complicadinha aí, na minha opinião, tá, eu estou bem cauteloso aí com os trades, mas essas são as zonas que eu estou de olho aqui agora, mais olhando o curto prazo aí para o Bitcoin, tá bom? Então, se ele buscasse, eu estou por esse canal, buscando a região de liquidez, eu vou estar interessado em realizar vendas aí, né, e tentar recomprar em regiões mais abaixo, que eu vou comentar aí para vocês aqui agora, mais no final do vídeo, tá, pessoal? Então, eu vou falar sobre o Bitcoin aqui agora, qual que é a minha visão aí, olhando mais o médio prazo, né, aqui que eu acredito para o Bitcoin, tá? Pessoal, eu acredito que existe, tem tempo ainda para o Bitcoin ele caminhar, tá, essa é a questão toda, e quando eu vou ficar bearish com o Bitcoin, vai ser de fato aí quando estiver próximo de fazer esse pivô do FED. O que é o pivô do FED? O pivô do FED é quando eles começam a cortar, né, o Banco Central Americano começa a cortar as taxas de juros. Isso, quando isso acontecer, vai ser porque tem algo ruim acontecendo aí no mercado, e eu acho que vai acontecer ainda até esse ano, tá? Então, essa é a minha expectativa. Enquanto isso não acontecer, eu acho que o Bitcoin pode sim fazer mais uma pernada de alto aqui, tá? Essa é a minha visão. Inclusive, o Bitcoin não está conseguindo fechar nenhuma semana aqui abaixo da média de 200 semanas. Aqui, essa média de 200 semanas está aqui, ó, esse indicador que eu estou usando, a Bitstamp aqui, BTC Horizontal 200 Week Moving Average aqui. Então, está aqui agora, essa média nos 26.400 dólares, 26.440, e o Bitcoin não fecha uma semana abaixo dessa região aqui agora, tá bom? Então, isso está realmente interessante, bullet aqui por enquanto, tá? E acho que o Bitcoin tem espaço para mover um pouquinho mais para cima. Só que, a gente está com o open interest elevado, eu comentei para você sobre isso, tá? Isso gera aí, gera, bota sangue no olho das baleias aí, né, dos market makers, das instituições. Então, a gente pode ter mais equitações do Bitcoin em regiões mais abaixo, tá? Esse é o ponto todo. Então, o Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui agora onde tem liquidez e por que a gente poderia buscar a região dos 34.000 dólares, né? Eu já comentei, inclusive, na live, fiz essa projeção para vocês. O Bitcoin pegou aqui, ó, essa projeção aqui desse pivô, né? Pegamos aqui, então, essa zona aqui, a primeira projeção do pivô aqui nessa região dos 31.000 dólares. E a segunda aqui, projeção, seria basicamente isso aqui, ó, pessoal. Seria essa casa aqui, próxima dos 34.000 dólares aqui, ó. Tá, 34.000, 33.500, 34.000 dólares. Essa seria a segunda projeção de Fibonacci, desse pivô de alta que a gente fez com o Bitcoin, tá bom? E pasma aqui também, se a gente olhar aqui o Highblock, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem liquidez formada, sendo formada aqui até essa região dos 33.800, aqui estamos formando. Se a gente olhar aqui os seis meses, vou mostrar para vocês também o que está acontecendo aqui nos seis meses, tá? É um tempo bem maior, mas dá para ver aqui que a gente está formando liquidez mais acima, então o Bitcoin pode pegar isso aqui antes de a gente ter esse pivô do FED, tá? Então eu estou apostando por enquanto nisso. Então as zonas que eu estou tentando comprar Bitcoin aqui agora mais pesado, essa região dos 24.300 dólares, é uma zona que eu estava interessado em comprar aqui até anteontem, ia entrar bem pesado, infelizmente o Bitcoin acabou não pegando. E essa zona aqui dos 22.500 dólares, tá, pessoal? Então, como o pênis está levado, a gente poderia buscar essas zonas, mas eu não esperaria para tentar comprar Bitcoin só aqui, tá? Mas se você é investidor aí e quiser comprar, eu acho que a região dos 25.400 foi uma boa compra, tá? Uma boa compra, sim, para se expor. Outra zona aqui, 24.400, né? 24.500. E a última nível aqui, na minha opinião, seria a região dos 22.500 dólares, sem bastante liquidez para o Bitcoin, tá bom? Então, se o Bitcoin começar a perder essa região aqui dos 21.600, daí começa realmente complicado, a gente pode estopar potencialmente essas compras. São essas zonas que eu estou interessado em comprar para a gente potencialmente buscar essa região aqui dos 34.000 dólares, tá? Porque tem liquidez sendo formada ainda, né? E também temos uma projeção de Fibonacci que eu mostrei para vocês. Então, essa é a minha visão aí para quem for investidor e quiser deixar ordens para, né? Já colocado horas de compra aí, são as ordens onde estou colocando o Bitcoin. Os 25.400, eu falei há bastante tempo que eu tinha essa ordem naquela região, né? E o Bitcoin acabou pegando. E foi uma excelente compra aí, né? Eu comprei praticamente 50% da minha banca, né? Devido também às questões das liquidações e vendas a mercado, tá bom, caras? Então, pessoal, acho que é isso, tá? O que eu tenho para vocês aqui agora. O mercado está um pouquinho confuso aí. Vamos ter que ver como vai ser esse enrolar aí também da SEC. Estou acompanhando aqui de perto. Me parece que, pelo menos aqui no curto prazo, esse movimento aqui do Bitcoin não está tão sustentável, pelo menos que eu estou vendo aqui agora. Se a gente baixar o topográfico agora, provavelmente está testando regiões de Fibonacci aqui nessa região. Não estou vendo nenhum padrão aqui agora no curto prazo, né? Mas o Bitcoin se mantendo acima da média durante as semanas. E vamos ver se ele vai ter força aqui agora para romper essa região dos 26.900 dólares. Rompendo isso aqui, 26.900 dólares para cima, caras. Está conseguindo ter força aqui. Realmente, eu acho que vai ser difícil segurar o Bitcoin. Ainda mais se o Open Inter subir junto. Então, reparem se o Open Inter estiver subindo junto com essa subida do preço. Isso pode realmente dar fôlego para o Bitcoin buscar a região dos 28.000 dólares, que é onde eu vou estar interessado em realizar essas compras aí que eu fiz. Pelo menos por enquanto. Eu acho que esse rompimento desse canal aqui agora não vai vir, tá? Eu acho que não vejo isso acontecendo aqui agora. Se acontecer agora, vai me surpreender bastante. Eu vou estar estopando, por exemplo, essas vendas que eu vou estar realizando aqui. Provavelmente, eu vou estar estopando a Cibonacci e pegar acima da região dos 28.500 dólares, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso que eu tenho para vocês. Se você gostou da análise aqui, tem algum comentário, não se esqueça de deixar o like aí abaixo. Comente aí também, muito importante. a gente se vê em breve para mais análise do Bitcoin. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti